Vocês pais vão entender. Vocês têm uma filha, uma adorável menininha que se espera em vocês e os adora de um modo que jamais teriam imaginado. Eu me lembro como sua mãozinha se encaixava dentro da minha, como adorava se sentar em meu colo e encostar sua cabeça no meu peito. Dizia que eu era o seu herói. Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos e pediu para levá-la de carro até uma esquina antes do cinema. Em seguida começou a pintar os olhos e usar salto alto. A partir desse momento você fica em constante estado de pânico. Se preocupa com que ela saia com o rapaz errado. O tipo de rapaz que quer apenas uma coisa. E você sabe exatamente o que é essa coisa porque é a mesma coisa que você quis nessa idade. Aí ela envelhece um pouco e você para de se preocupar com o rapaz errado e passa a se preocupar com o rapaz certo. E esse é o maior medo de todos porque aí você a perde. E aí Lindo aqui com você Então perto de mim É difícil de enfrentar esses sentimentos Quando eles se sentem tão difícil de respirar Eu estou acima em este momento Eu estou acima em seu sorriso Eu não me pergunto Eu nunca me pergunto Eu nunca me pergunto É difícil de ter um Quando eu estou Eu estou acima em você Em meus olhos Você não tem que resistir Eu não preciso Você só faz isso Eu só Eu estou acima em seu sorriso A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Tchau